Final do Domingão, mas ela não vai te deixar na mão. A Kabum promocionou muita coisa interessante nesse final de domingo. Vem comigo! Pessoal, estamos aqui na Kabum e a Kabum falou com o Guiga. Ô Guiga, você tá curtindo aí o Domingão com a família no parque. Bora pra casa produzir um vídeo. Olha isso aí, cara. Ó, Ryzen 5 5600. A nossa live teve esse preço, né? Mais uma oportunidade. Só que, ó, restam apenas 4. O que a gente fez? Onde a gente posta em primeira mão pra vocês? O Telegram do canal, né? A gente postou no Telegram. Então a gente elabora o vídeo, edita e publica. Então tem promoção, cara, que é difícil você pegar assim quando o vídeo vai pro ar. Por isso que nós temos um Telegram de promoções, tá vendo? Então, assim como também nós temos o Discord também que a gente posta. Inclusive, o Discord do canal, ele tá fortíssimo. Ele tá mais forte do que nunca. Quase 31 mil seguidores. Nesse momento, quase 7800 pessoas online. Então você tem que se inscrever. Aqui é o maior fórum de promoções do Brasil, né? Você viu 7800 pessoas online. E aí você tem condição de bater papo com a galera, tirar dúvida. Tem o setup dos inscritos, tem unboxing, tem review de produto. Então é bem completo o nosso Discord. Você pode até revender os seus produtos usados aí, negociar com a galera. E tem as promoções, né? Que a galera posta, também posta. A gente cobre o mercado todo. Então é muito importante que você esteja no nosso Discord, assim como também é muito importante que você esteja no Telegram. Falar em Telegram, a gente vai sortear uma plaquinha de vídeo daqui a duas semanas, hein? Só que a gente tem que bater 12 mil seguidores. Tanto no Telegram geral, que você está vendo aí, quanto no Telegram GPU também, tá? A gente tem que bater. Então eu peço a você aquela força aí, máxima aí, pra que a gente possa arrumar mais produtos para sortear pra vocês da comunidade. Bacana, pessoal? Então é um preço realmente muito bom. 5, 600 do Brasil por milão, né, cara? Um preço interessante. Vem com o Cooler Box, 3 anos de garantia. Tá aí pra vocês. E a gente tem também o Ryzen 5 4600G. 6 núcleos 12 threads, vega, né? Por 799 também, um produto muito interessante. Ó, cara, nesse preço, Brasil, cara, é uma boa oportunidade. Uma boa oportunidade, um processador 6 barra 12, né? Esse processador, ele nada mais nada é do que o 4650G relançado, né? Relançado aí pela AMD, porque o 4650, quando eles lançaram ele, ele era um processador restrito ao público OEM, né? Ele era voltado para empresas montarem PCs prontos. Só que a gente sabe, né? Os chinesinhos lá colocaram pra gente o 4650, o pessoal começou a comprar. Mas em tese, ele era pra ser vendido só pra empresa. E depois de um tempo, né? A AMD relançou ele com o nome de 4600G. Cara, R$ 799 no Brasil com o Cooler Box. Realmente um preço muito bom. Esse aqui já tem uma quantidade maior. Então, bem interessante esse produto também. E nós temos aí a memória XPG. A Gamax D45 8GB 3600, série 18x219. Também um preço interessante. XPG que traz pra gente a garantia vitalícia, né? Então, isso é muito importante. E nós temos a terabyte com XPG também até 10, 8GB, só que 3200, série 16x179. Terabyte que arrebentou e foi a empresa que forçou o preço de queda de memória no Brasil, né? Então, você tem essa super memória na tela por 179. E aí, cara, qual que eu compro? Bom, a diferença não é grande de 3600, série 18. Não é grande. Porque a latência também conta. Então, 3600, série 18x3200, série 16, existe sim uma diferença a favor de 3600, mas ela não é grande. Só pra vocês entenderem. Então, essa memória é um pouco mais rápida, tá um pouco mais cara. Essa memória aqui é um pouco mais lenta, mas tá mais barata e é R$ 40, né? Se você for analisar, isso dá uns 20% de economia. Então, é aquele negócio. 3200 é o padrãozinho que a gente hoje costuma trabalhar. Então, vai de você, que é uma memória mais barata, com garantia vitalícia, com uma qualidade top, tá na terabyte. E se você quer investir um pouco mais, uma memória um pouco mais rápida, tá aí a opção da Kabum. E a gente tem aqui o SSD da Crucial, que é o BX500, aonde? Na Magazine Guia Games, uma loja parceira Magalu. O que é isso? Os produtores de conteúdo, como eu, a Magazine, ela aceita filiação. Então, cada produtor de conteúdo, ele tem uma loja virtual. É como se fosse uma espécie de um blogzinho aí, dentro do site da Magazine. Nossa, a loja é nível diamante, eu consigo te dar suporte caso você tenha algum problema. E o interessante é que a Magazine, ela tem dado frete reduzido para várias regiões. A própria Kabum, tá vendo? Tá vendendo e a Kabum foi comprada pela Magazine. Então, extremamente tranquilo, pode comprar. E a Magazine me cobrou, porque tinha tempo que eu não divulgava a minha própria loja. Eles falaram assim, não, não. Você divulga Kabum quando não tiver link. Mas prioriza a sua própria loja para a gente ver a força da sua comunidade. Então, agradeço aí ao pessoal da Magazine pelo toque. SSD de 480 GB da Crucial, o BX500. Cara, esse produto, o Peperai, ele fez um vídeo em 2019, pegando ali inúmeros SSDs. Ele pegou aí Kingston, ele pegou aí Westing Digital, Crucial, e ele fez vários testes. Então, eu vou deixar para você o link para você ver. Acredito que você vai se surpreender, porque o BX500, ele foi um dos melhores. Ele foi um dos melhores SSDs que o Peperai, depois que ele colocou várias marcas, né? Ele se sobressaiu. Então, é considerado por mim, e por muitos, um dos melhores SATAs do mercado. Ele está saindo a R$229,00 e é um SSD que ele geralmente é mais caro que os outros. Eu gostei muito desse preço. E você tem na Tera um 512 mais em conta da Hike Vision, né? Que a linha é a 100, que é a linha melhorzinha da Hike Vision, terabyte que está dando 3 anos de garantia. Ele está um pouco mais barato, está R$199,00. Antes de comprar, assiste aí a avaliação do Lucas Peperai. O Natera está um pouquinho mais em conta, né? O Hikezinho com 3 anos de garantia, uma boa garantia na Tera abaixo, está para R$199,00. E aqui, na Magazine e na Kabum, você tem o Crucial, que é melhor. Está antecipando que o Crucial é mais equilibrado do que o Hike Vision. Ele tem aí um desempenho um pouco melhor. Está um pouquinho mais caro e vai de você. Assiste a avaliação para você tomar a sua decisão. E a versão do Crucial BX500 de 1TB está saindo aí a R$479,00. Preçaço, pessoal. Tem que aproveitar, cara. Um preço realmente muito bom. A gente nunca viu, não estou lembrado de ver 1TB da Crucial BX500 nesse preço. Não, pressão. Temos aí a R$16,60 Ti, tá? A plaquinha aí da Kabum na Magazine. Você vai ter aqui o suporte meu e vai ter o frete reduzido pela Magalu em várias regiões. A Galaxy dá três anos de garantia dessa placa no Brasil. Uma R$16,60 Ti por R$1599,00. Bom, o que eu acho? Eu vou ser bem sincero. Transparente e franco com você do outro lado. A gente já viu R$16,60 Super na faixa de R$1.400,00. E eu fiz um vídeo mostrando que a diferença da Ti para a Super é muito pequena. É quase a mesma placa. Então, o que acontece? Esse preço aqui, cara, para o modelo dessa placa, que é um modelo que até é um pouquinho mais caro, está ok. Mas saiba que a gente já viu R$20,60 próximo desse preço. Aí vai de você. Está aí para você estudar e comparar. E a gente tem a R$30,60, R$30,60 da Galaxy, né? Que é uma R$30,60 considerada uma das melhores R$30,60 do Alphan do mercado. É uma placa realmente com uma excelente construção, uma excelente temperatura. A Galaxy, ela capricha realmente nas suas placas. E até a R$30,70 do Alphan é uma boa temperatura. Cara, R$2.399,00 é aquilo. Não é o melhor preço que a gente já viu ultimamente em R$30,60, mas... E com relação a esse modelo, o melhor preço que eu já vi esse modelo. É um modelozinho bem topzinho para você estudar. E a gente tem a fonte mais contestada aí da comunidade nos últimos meses, né? Que é a fonte da Gigabyte, né? Que o GamerNexus, o Steve Burke, que eu sigo ele de perto, ele testou as fontes da Gigabyte há quase um ano e meio atrás, mais ou menos. Tem mais de um ano. Isso aí deve ter um ano e meio, tem quase dois anos. Ele testou a fonte e o lote que ele pegou lá deu caca, né? Deu muito problema e deu uma polêmica danada. A Teclab, o Ronaldo Boassal, ele testou as fontes depois do problema do Steve Burke. Ele testou em 5 de abril de 2021, tem mais de um ano, tá vendo? O que acontece? Ele começou a dar o parecer dessa fonte no minuto 1.31, tá? E um pouquinho antes você vai ver os testes ao vivo da fonte Gigabyte, que é essa linha de entrada, tá? E ele testou também a Quasser, tá? Ele testou a Quasser, testou a Gigabyte, testou a Pylon nesse mesmo vídeo. Um vídeo bem interessante, você não pode perder. Com certeza eu vou deixar pra você aí na descrição. E aí, a conclusão que ele chegou é o seguinte, cara. É uma fonte de entrada, tem uma construção. Ele não avaliou a construção da fonte, ele deixou claro isso no vídeo dele. Mas eu afirmo, é uma fonte básica. No meu parecer, no meu ver, a construção, estou considerando como uma construção de entrada. O Ronaldo falou que é uma fonte que manteve um Ripple seguro. E o controle de Ripple foi até melhor do que a Quasser VS. Então, bem interessante, cara. Bem interessante isso. Então, assim, não é uma fonte lixo, nem uma fonte bomba, tá? Pelos testes do Ronaldo, ok. É uma fonte ali que ela cumpre o que ela promete. É uma fonte segura, né? Inclusive, o Ripple foi melhor do que a própria Quasser. Então, interessante, porque a gente não está tendo nada no mercado, né? Você não está tendo fonte barata. Você é uma fonte de 550 watts por 259. Só que assim, quando a gente fala assim, olha, cara. É uma fontezinha de entrada, segura. Significa que você não pode ultrapassar a hipótese nenhuma dos 550 watts. Então, é pra você usar essa fonte aqui, mas não abusa, entendeu? Não coloca uma placa de vídeo muito acima, nada disso. Então, é pra você usar no limite. Quando a gente observa a questão do consumo aqui no Power Supply Calculeiro, eu peguei aqui o 5600X, duas memórias de 16, né? 32 GB, 3060 Ti, um SSD NVMe, um SSD SATA, quer dizer, e air cooler, lógico, né? Esse aqui é sem water, tá, pessoal? Aqui a gente observa um consumo de 347 com um pico de 397. O site tá recomendando 600 watts de segurança, mas olha, dependendo do modelo de 3060 Ti, dá pra você colocar. Não é todos os modelos de 3060 Ti. Então, vão deixar isso claro. Os modelos, principalmente do Alphan de 3060 Ti, dá pra colocar, sim, nessa fonte da Gigabyte, tá? Agora, se você quer uma folga maior, você coloca uma 3060. É uma 3060, você vai ter aí uma folga um pouquinho maior. Você vê que é a diferença, ó, de 397 para 366, né? Já deu ali uma diferença ali de mais de 30 watts com relação a pico, né? Fica um pouco mais tranquilo. E pelo lado do DMD, a gente tem a 6600XT, que dá pra você colocar de boa. 6600XT numa fonte dessa de 550, tá? Então, é uma opção. É uma opção que você vai ter aí com relação a preço no momento, tá bom? Então, lá do DMD até uma RX 6600XT ou a 6650XT, porque o consumo delas é o mesmo. Ou uma 3060 e, dependendo do modelo, até em caro uma 3060 Ti. E o interessante é que essa fonte tem 3 anos de garantia, né? Então, é uma boa garantia. Isso é uma coisa que a gente tem que considerar. E a gente fecha aqui no Submarino. Manda um abraço pra equipe do Submarino, que sempre deu um apoio muito grande ao canal. É o monitor Acer Predator. Cara, o Predator é top demais, né? Cara, é premium, né? É considerado um dos melhores monitores do mundo. É um monitor muito bem quisto pro players por aí, né? Ele tem um suporte muito top e um produto muito premium, né, cara? O Predator é topzera. É um monitor IPS 0.5ms GTG, cara. Então, é um 240 Hz IPS 0.5ms GTG. É simplesmente pra quem quer o melhor, quem quer a maior precisão sem perdas de qualidade e mais. Tem até o HDR 400. Ele tá R$ 2.599, mas tá num super cashback pela equipe do Submarino. Você vai ganhar R$ 1.000,00. R$ 1.000,00 de cashback pagando pelo aplicativo AMI. Pode pagar, cara, é seguro. Eu já comprei várias vezes pelo AMI. Principalmente aqui no Submarino, né, seguro. Cara, R$ 1.040,00 de cashback. Ou seja, você vai pagar os R$ 2.600,00, tá? Então, você vai tirar do seu cartão de crédito, sei lá, do Pix. Você vai tirar os R$ 2.600,00. Você pode parcelar e até 8 vezes sem juros. Então, você pode parcelar esses R$ 2.600,00. Ou você pode pagar via Pix, ou à vista, da forma que você quiser. Tem que ser através do AMI, tá, pessoal? Bom, só que futuramente eles vão te dar R$ 1.000,00 de cashback. Esse cashback você vai usar pra comprar um outro produto através do aplicativo AMI. Então, de certa forma, vou supor, vou te devolver R$ 1.000,00. Aí você faz o que você quiser. Você pode comprar um processador. Você pode comprar, sei lá, cara, a compra que você quiser. O produto que você quiser. Eu quero comprar uma televisão. Você pode comprar uma TV. Você vai ter R$ 1.000,00 pra você torrar. Então, vou supor, ah, eu vi lá uma televisão de R$ 2.000,00. Cara, você tem R$ 1.000,00, você vai pagar R$ 1.000,00. Então, finalmente, esse monitor, ele vai sair aí por R$ 1.500,00 e pouco. Cara, sensacional. Ele vai sair por R$ 1.560,00, né? Realmente, esse cashback aqui tá muito interessante. É um monitor caro, tá? Ele sempre custou acima dos R$ 2.000,00 mesmo. Um monitor bem caro, mas me chamou atenção esses R$ 1.040,00 de cashback aí pelo AME. Deus abençoe a sua vida. Tamo junto. Aquele like gostosinho é nóis. Aquele abraço. Tamo junto e até a próxima.